O Stan Lee falou o que seria o segredo do sucesso do personagem Deadpool, e a gente vai comentar aqui, lógico, com a participação de vocês. Por quê? Porque você vai assistir o vídeo até o final, vai se inscrever no canal, e pra isso tudo só vai esperar o tempinho da vinheta. Roda logo! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Enquanto Minecraft não vira um esporte olímpico, você precisa estar muito bem informado nas notícias geeks e nerds, e o Orbita Geek vai te ajudar a fazer isso, com uma notícia como essa, onde o Stan Lee comentou por que o Deadpool seria tão famoso. O Deadpool, que só lembrando, não é criação dele, é... eu acho que é do Rob Liefeld. Eu não sei, mas eu acho que é do Rob Liefeld, eu vou procurar saber direitinho e informo pra vocês em vídeos posteriores, mas não é criação do Stan Lee. E, vê só, a minha opinião, eu quero saber de vocês também, mas a minha opinião de Antonioni Rodrigues, essa pessoa que o nome complicado aparece aqui na legenda, é a seguinte, o filme do Deadpool é super popular, simplesmente porque as pessoas foram muito sem expectativa pra ele. Não tinham aquela expectativa de ser um blockbuster do tipo que foram para Batman vs Superman, e outros filmes que foram considerados um fracasso por alguns. E outra, a população está muito exigente, ela não vai mais pra se divertir, ela vai pra avaliar, e principalmente pra avaliar pontos negativos. Cadê que as pessoas saem de lá avaliando pontos positivos? A humanidade está ficando muito introspectivamente negativa. Mas isso aí é opinião minha, vamos saber agora a opinião do Stan Lee. A opinião do Stan Lee é a seguinte, escuta o que ele disse sobre Deadpool, escuta só, porque isso não foi Antonioni Rodrigues, isso foi as palavras do próprio Stan, de 93 anos, criador de vários super-heróis super-bons, como por exemplo, Homem-Aranha. Ele não é como um herói ficcional, ele fala do jeito que as pessoas normais falam, pensam do mesmo jeito. Ele é tão desrespeitoso quanto a maioria das pessoas são. Você nunca sabe o que ele vai fazer ou dizer, disse Stan Lee, fazendo um apontamento interessante para ele, apesar de não ter o criado. Esse é o tipo de cara que você gostaria que fosse seu vizinho ou amigo. E qual o motivo? Ele é muito divertido. Simplesmente, cara. Ele é divertido, ele fala da forma como os caras falam entre si. Por isso que o filme é todo narrado. O filme é narrado porque ele fala com seus espectadores como se fossem seus amigos. Aquele amigo que senta num barzinho e vai conversar. Aquele amigo que chega na porta da tua casa e diz, e aí, tô aqui sem fazer nada, vamos falar besteira? Vamos. Ou então aquele amigo que chega no teu Facebook e fica mandando merda no teu WhatsApp. É esse o estilo do Deadpool. Coisa que também a gente pode ver um pouquinho parecido com certas... Com o Homem-Aranha, né? Com o Homem-Aranha. Agora, em certos momentos, porque tem algumas releituras do Homem-Aranha, por causa desses infinitos universos, que ele muda um pouquinho essa pegada. Mas eu gosto do Homem-Aranha quando ele faz essa coisa muito mais humana, como é o Deadpool. Quem nunca pensou besteira? Quem nunca falou besteira? Quem nunca se descontrolou e fez besteira? Deadpool, ele deixa isso à vontade. Ele faz a tradução do nosso cérebro quando tá assistindo o filme, durante o próprio filme. Eu acho que é isso também. Eu concordo com o Stan Lee. Eu, de gênero, número e grau. E gostaria que tivessem mais heróis como ele. Agora, eu gostaria também que todo o público, até o público do Orbita Geek mesmo, avaliasse esse programa e outros filmes e séries com amor, sem aquela coisa de... Por que Stranger Things? Things, sei lá, pegou. Porque ele pegou as pessoas de surpresa. As pessoas não foram preparadas para criar uma expectativa em Stranger Things. Aí agora, por exemplo, agora que as pessoas estão... Todo mundo quer saber mais do que todo mundo. Elas não querem se informar. Elas querem dizer que já sabiam. Aí, por exemplo, eu tenho problemas com o inglês, para falar até o nome do título. Aí vi com um monte de gente cheia no meu saco. Ah, tá dizendo errado, tá dizendo errado. Eu sei que tá dizendo errado. Eu sei que tá dizendo errado, só que eu não consigo falar, às vezes, do jeito certo. Às vezes, tô falando aqui, tô na empolgação tão grande, falando com meus amigos, que sai o erro. E eu não corto. Eu deixo tudo do mais puro possível, que é para vocês terem comigo a mesma sensação de uma conversa. É isso que o Deadpool tenta passar. E é isso que eu tento fazer aqui no Orbita Geek. Mas vamos lá, amigos. Vai curtindo, compartilhando. Se inscrevendo, dá a sua opinião aqui nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. E tchau. Adoro.